Ajudou a divulgar muito isso e também Pascal, o famoso pensador francês Pascal, ajudou muito a difundir, ele aderiu ao jansenismo. O Jansen escreveu um livro supostamente baseado em Santo Agostinho. Na realidade, ele deturpou as ideias de Santo Agostinho, colocou Santo Agostinho como argumento de autoridade para ele defender as ideias péssimas que ele tinha. Então, ele pôs a culpa, boa parte da culpa dele, supostamente, em Santo Agostinho. Ele foi hábil em trazer Santo Agostinho na disputa, graças ao grande vulto do santo, mas ele deturpou as ideias de Santo Agostinho, ou seja, agiu de má fé.